Eu vou te contar alguns detalhes da minha história que eu nunca revelei. Vou mostrar o passo a passo do que eu fiz para chegar no meu salto quântico. Na vida milionária que eu tenho hoje, como conquistei essa felicidade que transborda em mim todos os dias, no amor, na minha família, nos meus negócios. Eu quero contar o despertar da minha consciência que me tirou de uma morte em vida e me levou à conquista de tudo que eu sempre desejei.